Oi gente, eu não vou aparecer, esse vídeo é especial do João né A mãe dele, vocês querem ver o que é a mãe dele? Que é na foto ou quer que eu filmo ela? Ela que decide Não é pra filmar não Então é essa aí que tá na foto, foi eu que tirei, viu? Vai, não me dá coisa, quer aparecer no vídeo? Não Ai, bota o cavaleiro aí, bota Essa doeu Então, Jennifer, já que você não quer aparecer, por que você não quer filmar? Por que você não quer filmar, ser filmada? Eu só não quero Porque eu não quero, eu não tô com vontade de ser filmada Ai, mais um, bota aí Bota o que, você tá doido? Bota o cavaleiro aí, de novo Bota o cavaleiro aí Bota o cavaleiro aí Bota o cavaleiro aí